Agora ok, ok, lá vem bomba. Agora é o seguinte, a história da Dani Calabresa, afinal, ela sai da Globo, que treta é essa? Aí é o furo da MTV, vamos lá, mano, tá? Você vai entender agora um resuminho do que está acontecendo. Ela foi pro Se Joga, fazendo um quadro chamado Interrompemos a nossa programação. Mas ela tem uma denúncia na vida real pra fazer. Ela ficou conhecida pelo Brasil inteiro na MTV. Dani Calabresa chamou atenção com programas humorísticos bem-sucedidos no canal musical. Com isso, ficou na visão da Rede Globo, na qual assinou contrato em 2015. Desde então, ela tem brilhado na emissora, integrando o elenco do Zorra, da Escolinha do Professor Raimundo e fazendo participações especiais em programas da casa. Recentemente estreou o quadro Interrompemos a Programação. Dentro do programa Se Joga. Tudo parece estar indo bem para a Dani Calabresa, não é? Mas não. A gente faz aqui uma rápida retrospectiva de uma acusação feita por atrizes da Globo contra o ator Marcius Mellin, coordenador de humor da Rede Globo. Segundo o nosso Léo Dias, Dani Calabresa está dentre os nomes que procuraram a direção da emissora e denunciaram Mellin por assédio moral. Marcela Dinei, inclusive, ex-marido de Dani Calabresa, estaria a favor das colegas. Em nota, o Departamento de Comunicação afirmou que repudia todo e qualquer tipo de assédio e que todo relato dentro da empresa é apurado criteriosamente. A tensão parece ser tanta por conta do assunto que até o novo programa de humor da Rede Globo, o Fora de Hora, mal foi divulgado e não teve evento de estreia. Talvez fosse para evitar gerar ainda mais repercussão sobre o caso. Mas parece que a história não parou por aí, não é? Ok, ok, Léo Dias, Léo Dias, cadê você? Direto de Brasília, todo de amarelo em Brasília. Ó, Léo Dias, o que se sabe é que a Dani Calabresa continuará na Globo, agora no programa Se Joga, com um quadro que está sendo muito elogiado na internet. Estão lembrando até aquele, lembra do furo da MTV lá, aquele programa que ela fez. E aí, ela sai da Globo, fica na Globo, o que acontece? Então, as informações que nós recebemos é que ela já avisou à TV Globo que não está interessada em renovar seu contrato, que segundo amigos próximos, terminaria no início do próximo ano. Dani Calabresa disse que não quer renovar com a TV Globo simplesmente porque Márcio Smelling continua sendo o chefe do humor da TV Globo. A relação dela com Márcio Smelling no último ano de 2019 azedou de vez. Por isso que a Dani Calabresa saiu do Zorro total. Você entendeu? Por isso que ela saiu do Zorro total. Por causa do Márcio Smelling. Por isso também que ela não participou do especial de final de ano de humor da TV Globo. Porque a relação dela com Márcio Smelling é péssima. É feita à base de gritos, segundo as pessoas mais próximas. A sede moral, para quem não sabe o que é, é quando o chefe usa o poder de ser chefe para maltratar, para destratar, para usar palavras ofensivas contra a pessoa subordinada. E é isso o que a Dani Calabresa diz sofrer. De Márcio Smelling diz pelo fato dele ser chefe do humor. Ela é ofendida sistematicamente por ele. Por isso, ela disse que não quer ficar mais. Ela disse que o ano de 2019 foi muito ruim na TV Globo. E quando acabar esse contrato, beijo e tchau. É, muita gente... Ah, outra coisa. Só mais uma coisa. Foi bom você falar porque estava muita gente confundida, achando que era assédio sexual. Assédio moral, então. Não, não, não. É, então a sede moral. Então, exatamente, nós procuramos a TV Globo. Nós procuramos a TV Globo. A TV Globo, de maneira oficial, disse o seguinte, que a emissora está totalmente interessada em manter a atriz em seu casting. Sendo prova disso, essa estreia recente no quadro do Se Joga. Ela disse, a TV Globo disse que não vai entrar em detalhes sobre o quando termina, nem valores do contrato da Dani Calabresa com a emissora. E aconteceu com outras pessoas também? Outros comediantes, outros atores? Ou só ela? Outra atriz que reclamou. É, mas o principal problema é a Dani. A Dani e o Márcio Smelly, meu amor, não convidem para o mesmo regaboff. Não convidem para o mesmo regaboff, porque olha, os dois ali não se topam. Agora, ô Léo, você sabe que o que a Dani Calabresa gostaria de fazer na Globo, quer fazer, é uma novela. Silvio de Abreu, bota ela numa novela, dá sete. Não precisa ser nem núcleo de humor. É melhor tirar do humor, né? Ela tem talento, ela tem carisma, tem expressão. Igual a Mônica e Ozzy, né? Mas a Dani Calabresa, ela já provou no humor que ela tira de letra tudo isso aí. Ela é uma das melhores do Zorra, agora não se joga, já estão chamando a atenção dela. Agora... Mas ela quer fazer novela. Então, agora... Ô Léo, mas aí, por exemplo, ela sai da Globo, você acha que ela poderia ir para onde? Mas eu acho que um campo, um enorme de trabalho existe para a Dani Calabresa, sabe? A Dani Calabresa, ela pode trabalhar de diversas maneiras. O cinema é um vasto campo de trabalho para ela. Ela pode conseguir um alcance muito maior, talvez, no cinema. A gente vê o Paulo Gustavo, por exemplo. O Paulo Gustavo nunca teve contrato com a TV Globo. Olha o sucesso que ele faz no cinema. Olha o sucesso que ele faz. Ele só teve contrato com multishow. As pessoas perceberam hoje em dia que conseguem, sim, estabelecer uma carreira de sucesso longe da TV Globo. Bom, vamos ver o que vai acontecer, então. Tomara que ela fique, porque eu sou super fã da Dani Calabresa. Ela já tem... Ela nem precisa falar nada que a gente dá risada, não é mesmo, Léo? Tomara que ela converse com o Márcio, se resolva. Mas agora vai depender da audiência, do quadro dela dentro do Se Joga. Se bombar a audiência, não sai nunca. Não, mas não é por isso. Dá até aumento de salário para ela. Mas é ela que não quer ficar. Não, mas não quer porque ela quer fazer novela. Bom... Mas é diferente, né, Nelson Rubens? Você trabalhar à tarde, não se joga, do que estar no horário nobre da TV Globo num programa de humor, né? Exatamente. Exatamente.